Já faz muito tempo Quando eu sofria Mas depois que eu me separei de ti Eu sempre sofri e me perdi de vez Me ouça querida e me faça um favor Me receba com muita paz e amor Abra a porta e deixe em mim pra outra vez Com medo, querida, nunca mais deixar Este nosso lar que com amor possui Me deixei sozinha nesta casa triste Um dia foi embora, mas já vai seguir Agora voltei pra te procurar Nem por brincadeira não quero ir embora Porque o sofrimento serviu de espada Te peço, querida, me aceite agora Juro, nunca vai me separar daqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau